Música Que linda, viu? É o seu filho Minha mãe, Dona Linda, 94 anos Estamos aqui, dia 20 de agosto 21 21 de agosto, 10 da manhã É o Donado Paulista Dona Linda, sete filhos Visitei agora há pouco a fazenda aqui no Gózio E foi na nossa casa lá Dois quartos, né? Um quarto para seis filhos E lembrei do nosso tempo de garoto aí Há 55 anos atrás Obrigado, mamãe Valeu, pessoal, um abraço aí Música 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 Música